Santo André é urgente. Você sabe o que significa, na prática, colapso do sistema de saúde? Quem explica são os médicos do Hospital de Campanha de Lantônia, preocupados com o aumento no número de doentes, que pode levar ao colapso. Em um ano de hospital, eu nunca via a nossa UTI desse jeito, de estar praticamente quase no 100%. A nossa taxa de ocupação hoje é 98%. Antigamente, a gente via sendo entubado um paciente, dois. Agora, chega a dias que entuba-se cinco, seis de uma vez. Até o momento, nós temos conseguido prestar todo o atendimento necessário e fazer tudo de melhor pelas pessoas. Então, são pacientes que acabam entrando e aí a gente não consegue ter um número de alta o suficiente do número de entradas. Então, isso acaba causando sofrimento, porque vai chegar uma hora, se a gente continuar desse jeito, que não vai ter espaço para todo mundo. Eu espero que a gente não chegue numa situação de colapso, realmente, em que a gente tenha que fazer escolhas que não são dignas do ser humano. Daqui a pouco, a gente vai chegar uma hora que a gente vai ter que escolher quem vai ficar no respirador. Porque a gente vai ter que escolher, infelizmente, quem vai viver. O Brasil inteiro está vivendo à beira do colapso na saúde. Se todo cidadão fizer a parte que lhe cabe, a transmissão do vírus cai e o colapso acaba. Também depende de você. O Brasil inteiro está vivendo à beira do colapso. O Brasil inteiro está vivendo à beira do colapso. O Brasil inteiro está vivendo à beira do colapso. O Brasil inteiro está vivendo à beira do colapso. O Brasil inteiro está vivendo à beira do colapso. O Brasil inteiro está vivendo à beira do colapso. O Brasil inteiro está vivendo à beira do colapso. Obrigado.